Uma notícia importante, Débora tá me chamando aqui pra falar exatamente de uma notícia aí envolvendo a SpaceX, né Débora? O lançamento aí de um foguete, né, na verdade, da SpaceX que acabou explodindo, né? Traga aí os detalhes pra gente. A SpaceX lançou, né, pela primeira vez nessa quinta-feira o Starship, foguete mais poderoso da história. O equipamento contava, né, pelo menos com 120 metros, bateu o recorde em capacidade também de transporte espacial e na fase em que os dois estágios do foguete seriam separados, houve um problema e isso não conseguiu, né, o foguete não conseguiu, o veículo então precisou ser destruído de forma remota ainda nos primeiros minutos de voo. No entanto, desde o início da operação já era previsto que o Starship não seria reutilizado. O primeiro voo de teste estava previsto para a última segunda, porém foi adiado nos últimos minutos em razão de um problema de pressurização no estágio de propulsão, de acordo com informações da própria SpaceX. Então essas imagens que a gente acompanha agora são exatamente imagens do lançamento, né, do foguete. Minutos depois do lançamento, que tinha sido considerado com sucesso, eles tiveram que fazer realmente essa impulsão, explodir o foguete minutos após o lançamento. Lembrando que já se havia expectativa que o foguete não seria realmente reutilizado depois. Mas então, tá aí imagens do lançamento, né, imagens fortes que a gente consegue acompanhar. Isso aconteceu aqui nesse dia 20, Paula, de abril. Tá certo, Débora, eu tô até olhando aqui, a SpaceX acaba de afirmar, inclusive nas redes sociais, que as equipes vão continuar com os trabalhos ali de revisão. No entanto, a empresa não disse ainda, né, quais são as causas aí do incidente, dessa implosão, como, né, um teste como este aí, o sucesso, vem do que aprendemos, segundo a empresa trouxe, né. E o teste de hoje vai nos ajudar a melhorar a confiabilidade, inclusive, da Starship, à medida que a SpaceX procura tornar a vida multiplanetária. informações, então, como resposta, né, uma nota resposta aqui da empresa diante, então, desta explosão. Apesar da explosão, inclusive, né, o Elon Musk, ali no Golfo do México, a SpaceX e o próprio Elon Musk consideraram esse teste de hoje como um sucesso. Na visão deles ali, houve um aprendizado, apesar de ter acontecido a explosão, segundo o Musk já acabou de postar, né, em seguida ele falou, aprendi muito, já para o próximo lançamento de teste em alguns meses, lembrando, né, que não havia tripulantes aí, e a grande aposta, então, da empresa, da SpaceX, que já havia adiado essa missão três dias antes, devido a esse problema que a Debra muito bem pontuou, de pressurização ali no propulsor, acaba tendo, então, agora, né, a imagem está sendo aí, né, visualizada em vários locais dessa explosão, mas tanto a empresa quanto o próprio Elon Musk consideram o teste de hoje um sucesso, apesar deste incidente. Música Música